Olá, eu sou o Newton, vou até segurar o microfone aqui, vou falar um pouco mais baixo, que eu tô gravando esse vídeo bem tarde, minha mãe tá dormindo ali no quarto, enfim, blá blá blá. Queria agradecer muito a todos vocês que estão fidelizando aí nos vídeos, né, lembrando que os meus vídeos só alcançam mais gente a partir do momento que vocês começam a curtir e comentar, então por favor, deixa o comentário de vocês aí também. Enfim, Doc Super Bowl, né, um projeto aí que eu tava muito ansioso pra que fosse lançado, infelizmente não consegui comprar minha NFT no primeiro dia e tava aguardando o segundo dia, né, do lançamento das NFTs, que seria daqui dois dias do dia que eu estou gravando esse vídeo, estou gravando no dia 25, seria dia 27. E agora, dois dias antes de anunciarem, né, dois dias antes de abrirem a venda das NFTs pro próximo, pra próxima rodada, né, eles anunciaram que agora as NFTs, ao invés de serem vendidas pelo token do jogo, né, o Decibo, as NFTs agora terão que ser compradas obrigatoriamente por 100 dólares. E isso, galera, é uma notícia que foi feita, de uma certa forma, pra fazer as pessoas venderem o... pra fazer as pessoas comprarem e subir o token, né, mas o que eu acho que eles podem ter desconsiderado na hora de sair, né, de soltar essa notícia, é que muita gente tava roldando o token justamente pra fazer essa compra. E a partir do momento que eles fizeram, que eles tiraram a possibilidade de comprar a NFT com os Decibo, as pessoas não têm mais motivo para roldar o token na carteira delas. E aí, a gente teve aí uma queda, uma queda muito, muito, muito brusca, né, do valor do Decibo, eu vou mostrar pra vocês o gráfico depois, e basicamente a gente já tá numa mínima aí que a gente não atingia desde o começo do jogo, se eu não me engano. Desde o anúncio do jogo, né, o jogo nem começou ainda. Bom, obviamente os desenvolvedores têm sim lá os motivos deles pra fazerem essas mudanças, né, a justificativa deles seria que com essa venda o valor do token do Decibo cairia, mas acabou caindo do mesmo jeito, então a saída que eles encontraram aí não foi mais legal. Vocês podem olhar aqui o anúncio que eles fizeram, quer dizer, eu acho que nem anunciaram direito, né, no Discord, não dá uma olhada. Ó, eu não sei onde eles anunciaram isso, cara, eu não sei onde eles anunciaram isso, e pelo jeito eles nem anunciaram direito e nem explicaram bem o porquê que eles fizeram isso. Vamos olhar aqui a mensagem fixada. Olha aqui, olha aqui, nada, nada sendo pronunciado referente ao... Referente ao... Ao motivo pelo qual eles tomaram essa decisão. O que é pior ainda, né, porque eles simplesmente... Gente, essa notícia chegou pra mim enquanto eu tava fazendo uma live de X-Infinite. O cara falou pra mim lá, e olha só, agora tá todo mundo vendendo o token, os desenvolvedores não se explicaram o porquê que eles estão fazendo isso, eles falaram que pra você saber o porquê que eles estão fazendo isso, eles estão respondendo lá uma chamada no Telegram, galera, pelo amor de Deus, né. Pelo amor de Deus, não é todo mundo que vai ter tempo aí, sei lá quantas horas da noite, meia-noite, se eu não me engano, pra entrar no account do Telegram pra saber o motivo pelo qual eles fizeram essa alteração. Custava pelo menos fazer um anúncio, escrever alguma coisa aqui, fixar os comentários e tudo mais? Eu acho que é o básico, né, eu acho que é, sei lá, o mais simples de se fazer. E olha só que interessante. É... É... O... Aparentemente o moderador apagou todas as mensagens dele, explicando o motivo pelo qual eles fizeram isso, né. E basicamente, cara, olha isso aqui. Vai fazer o quê? Ó, a galera tá muito puta no Discord, galera. A galera tá muito puta no Discord, olha isso aqui. Vai fazer o quê com a DS boa, galera? Enfim, eu não tô... Rodar, rodar pra quê, cara? Você vai rodar uma moeda que não tem motivo pra você ter? Você não vai ter com o que gastar essa moeda? Você vai ganhar ela pra jogar lá fora depois? Se o único objetivo até o momento da DS boa era comprar a NFT, o que que você acha que vai acontecer com o valor dela, sendo que você não precisa dela mais? Agora vamos lá no gráfico, que eu vou fazer esse... Eu não vou ficar delongando muito, não. Mas, enfim, eu vou abrir aqui o Coin. O... O Coin. Galera, tem uma galera muito puta nesse jogo, sabe? Assim, muita mesmo, muito mesmo. Deixa eu abrir aqui o DS boa. O DS boa, galera, nossa, que queda. Nossa, tá muito feia. Se eu não me engano, tá realmente abaixo do valor inicial. Não, não tá abaixo do valor inicial do token. Mas tá abaixo da primeira lateralização do token, galera. E, nossa, é lamentável saber que um projeto... Com uma... Um planejamento. Antes parecia estar sendo bem planejado, né? Mas agora sai uma bomba dessa. A gente não tem noção de nada, né? E a gente fica nessa. Olha só. Vamos lá pro meu gráfico. Aqui foi onde eu comprei. Olha só, que infeliz. Comprei aqui. Depois comprei aqui. E fiquei rodando. Porque eu compraria uma NFT com esses valores que eu comprei. Eu acabei realizando quatro compras diferentes. Foi um erro meu, mas enfim. Já foi mesmo. Blá, blá, blá. E olha só. Olha onde o token está agora, família. Olha aqui. Isso aqui, galera. Se eu tivesse vendido aqui, ó. Eu já teria saído no lucro e tudo mais. Mas eu tive tanta fé no projeto que eu continuei segurando. Continuei segurando. Eu não esperava, sei lá, sabe? Eu não esperava que eles iam cagar em cima da nossa cabeça. Igual eles fizeram aqui agora, né? Olha só. Que filha da... Olha isso. O negócio caiu esse tanto aqui. Lateralizou e caiu desse tanto aqui de novo, sabe? Então, cara. Essa queda aqui toda foi justamente quando eles lançaram essa atualização. E eu não duvido do valor descer mais ainda. Porque, cara. Não tem como. Sabe? Não tem como você achar que uma moeda que antes só serviria pra comprar alguma coisa dentro do jogo, agora que não tem uso nenhum, você acha que as pessoas vão querer rodar a moeda? Não vão, mano. Não vão. Então, vocês têm... Tipo assim. Urgentemente, vocês precisam anunciar alguma coisa realmente útil pra se ter essa moeda. No mínimo um staking. Alguma coisa ali dentro do jogo que você não consegue de outra forma. Porque se a única coisa... O único objetivo dessa moeda é ter a moeda pra vender a moeda a troco de nada, né? Que vai continuar descendo o valor e tudo mais. Vocês não precisam nem continuar o jogo, né? Obviamente, eu sei que vocês devem sim ter... E falando com os desenvolvedores, né? Vocês devem sim ter alguma coisa aí, né? Alguma coisa planejada e tudo mais. Mas precisa ser urgente isso aí, tá? Porque senão isso aqui, ó, vai ser o mínimo, né? Vai ser o mínimo. Enfim, galera. É isso. Papai, amo vocês. Fiquem. Até a próxima. Deixa o likezão aí no vídeo, porque eu preciso muito disso pra alcançar mais pessoas, né? Fiquem. Até a próxima. E eu fui.